Bora, bora, bora! É isso aí, galera! Hoje, Segundona, um dia após o Dia dos Pais, estamos aqui paradinho, paradinho, agora, aguardando o pelotão passar, geralmente Segundona, o tempo fica curto, não dá para ir de onde eles estão, mas a gente vai tentar, nós vamos tentar, está dando um errinho aqui, vamos ver, vamos ver! Bora, bora, bora! Aí, ó, Pouso Alegre, é! Desejar mandar um abraço aí, o Palão do Mal, é! Ele aí que fortaleceu aí, deu aquela moral para o Ceará, o Palão do Mal, um abraço! Então vamos aguardar aqui o pelotão passar, estou aqui na Ponte do Limão, Vamos esperar, o pessoal saiu do posto um pouquinho atrasado O Luiz da Penha já sobrou? Acho que não, hein, Serginho? Vamos ver, estou aqui do meio do rolê, então eu espero o pessoal passar aqui na Ponte do Limão E daqui a gente parte, então eles saíram de lá 8h25, geralmente demora 15 minutinhos 15 minutinhos, já se passaram mais ou menos uns 7, 8, então já vamos para não ter erro Eu entrei um pouquinho antes na live, já aproveitando aí, fazer agradecimento ao Palão do Mal Falar das provas, mês de agosto, setembro, tá bombando! Prova, treino, tem de tudo! Treinão, hamster solto, final de semana agora na Praia Grande, ó, acho que o pelotão já passando, vamos ver! Vamos ver, vamos ver se é o pelotão passando Ó, PCM passando PCM passou, ó, o PCM lotado hoje, hein? PCM bombando! Regenerativo do PCM está daquele jeito Bom, então temos hamster solto, hamster solto no final de semana, domingão lá na Praia Grande Esse treino é para ajudar aí no... Nas custas aí da viagem da Mairinha Maira vai Maira, filha do nosso amigo Rodney, vai para Portugal ser ciclista lá E aí estão fazendo esse treino para levantar dinheiro É, e aí no mês de setembro, pelo amor de Deus, Ironman, é, monta, é, paulista de montanha É, nossa senhora, tem um monte, Copa Maza Tem, tem mais, é, final do mês agora, volta dos farrapos Nossa, tem, tem mais, é que eu não estou lembrado, a cabeça é grande, mas memória RAM está reduzida É, Elvis, você viu? PCM bombando Falaram que você não está hoje, Elvis, e aí está daquele jeito Bom, vamos aguardar aqui, pelotão passando Ó, pelotão já está chegando ali, hein? Ó, e já vou dar a caminhada, hein? Desafio monta... Vamos ver se é Não é superação Pô, doido, mais um grupo aí, enganando o Ceará É, no paulista de montanha, teremos aí o embate Elvis versus Keoma E aí, quem vai levar? Tem a prova, ô Paulo, bem lembrado, tem uma prova É, também na Marginal Olha, ó, tem Num dia só Num dia só, se não me engano, tem três provas Tem letap também, já ia esquecendo É, prova para mais de metro Cadê a galera? Vamos ver aqui que horas são na Jurema Vamos ver aqui Aproveitar que aqui o sinal está 5G Olha o sinal Sinal está bom aqui, está bombando Vamos aguardar aí O pessoal passar Não chegou ainda Hoje não sei se tem presença garantida aí Coelho Coelho mandou mensagem Não sei se ele Se ele vem Coelho aí Um dos que Estava no com No com da Marginal É Já fiquei sabendo aí que o Salomão está de cabrita É isso aí galera Desculpa, demora Liguei a câmera um pouquinho antes É, eles saíram Depois que eu fui ver Eles saíram com 5, 6 minutos De atraso Então vamos Aguardar Dentro de Minutinhos, minutinhos Ó, está tudo aqui, ó No jeito Vamos ver se tem Relógio ali Quanto tempo está marcando 8 e 35 É Já devem estar chegando E aí Será que hoje bate com Será que Segunda pós Dia dos pais Os meninos Batem o com É E aí Trigo Trigo Meu amigo Sobrista Nato Sobrista de carteirinha Fala Alan Aí ó Vamos enquanto isso Aguardar Saíram Muito atrasados Hoje Espero que agora Eles tirem a diferença Na pista, né Hoje pelo que eu vi No pelotão Estava o China Peter Salomão Marcel De Bel Então a galera do passo, hein Paulo Na verdade Não sei se era Eles estão na busca Coelho 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 É um dos que Estão aí Sempre Ele fazia Ele botava o terror No pelotão Aí parou de pedalar Aqui Mas ele era um cara Que fazia a diferença Se ele viesse Com certeza Faria a diferença Pelotão vindo Agora sim Pelotão Ó Pelotão passado Ó Pelotão passando Já vou te falar Já Pelotão passando Já tomou Diet shake, hein Ó Aqui, ó Na minha esquerda Camisa vermelha Anderson Eita Então ali buraco Eita Rola Rola uns Paranauê Aqui, hein Xirra ficou aqui Olhando pra trás E aí Xirra Xirra ficou olhando Será que o Xirra Vai sobrar? Não deixa esse menino Sobrar, não Você é louco Esse é meu pupilo Cristiano Greck Então, ó Vamos ver aqui De trás pra frente Quem tá Ó Tem uns meninos novos Eita Que já deixaram o buraco Anderson vai ficar Ó Cristiano deixou um buraco Anderson Foi ali Tirou a diferença Agora sim Estamos juntos Bora, bora, bora Eita Esse rapaz aqui Da Da Canoundé Deu umas Deu umas duas rateadas Não sei quem que é Canoundé O bonitona aí Não sei quem que é Mas deu Ó Tem aqui Ó A RR Pro Team A galera Tá de Cabeça pra baixo A galera Tá de cabeça Pra baixo Vamos ver Quem tá ali na ponta De contra-relógio Ó, hein Hoje Naquelas Nos stickerzinhos de WhatsApp Hoje é dia de maldade Chileno na ponta Chileno na ponta Ó, tirou ali Joab Hasman Atrás Salomão Já vindo Que vindo China Eita Então, ó Então, ó Joab Salomão China Marcel Debel Peter Hoje tá diferente, hein Hoje tá diferente Se não se agarrar Ricardo Reis aqui Fazendo muita força Alisson Alisson também Fazendo muita força Eita Eita Miséria Ó Hoje tá rolado O clima tá favorável Opa Rapaz Subiu na guia Foi Salomão Ferreira De Cabrita Olha É Qualquer coisa Diferente, hein Vamos ver aqui O carro Do lado Vamos esperar Dar a passagem Na hora que der passagem A gente Salta Mocinha dirigindo Passemos Ó Dudu Então, ó Tem um rapaz novo Cristiano Cristiano Dudu Ricardo Reis Joab É Anderson Nicola Tatuado Do ABC Chileno Ó O portão Aí, ó Portão Aí Porto É Peter Turbo Marcel De Bell China Ó Ó Chileno Colocou pra trocar China Hoje não tá bem China comeu muita picanha Fiquei sabendo China exagerou na picanha A história da picanha, galera É o seguinte China posta no grupo Várias vezes Na questão aí Grupo de Whatsapp Eu posto várias vezes Ele fazendo a compra das picanhas Meu pai amado Ó Galera No momento No momento Rodando Macio Maciozinho Chileno Com a bike Toda diferente Aí Bike de contra-relógio Ele Botou 60 na pista Ó Salomão Salomão de Cabrita Galera A história da Cabrita É o seguinte Nem marcha ela tem Nem marcha ela tem Esses dias Choveu aí Deu uma diferenciazinha Na marginal Sempre que Depois que chove Vamos, Peter Foi pra trocar, Peter Ê, 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 Peter Ó Câmera on board É O rolê tá pesado Pra alguns, hein Já tem alguns aqui Se levantando, hein Marcel de Bell Tirou de lado Mais uma vez Chileno E ó Chileno e Salomão Agora Vixe Ah não Chileno não Aeroporto Colocou Os 10 centavos Dele ali Ó Olha quem tá aí Pete Pete Sua figurinha aí É presença garantida Nuno Grupo, hein Olha Ó Ó o que o Salomão Tá fazendo Ó o que o Salomão Tá fazendo, hein Salomão Está um monstro Um monstro Um monstro Escuro Escuro demais Aqui a marginal Prefeitura não tá pagando A conta de luz Então o trecho que tá Sem luz Escurece mesmo Vamos mexer na configuração Vamos mexer na configuração da GoPro Confio Queoma Queoma Versus Elvis De ciclismo Olha o rapaz Aqui da Canon Day O que eu não conheço Vai roletar A A Serra dos Remédios Vamos tentar ver quem que é aqui Se a gente descobre Não sei quem que é Santa Júlia Personal Team É do time Personal Team É do time Do Luiz Amorim Ó Pelotão Esticadinho Esticadinho É engraçado Os carros estão vendo As bikes Eles não Os carros hoje Eles não admitem Que uma bicicleta Pode estar mais rápido Que eles É muito engraçado Olha esses dois O Uno e o Ó A temida Serra dos Remédios É buraco Tira o porrada e bomba A temida A temida Serra dos Remédios Ó Chileno Dando aquela engasopada Momento aqui Cruza com outro grupo Superação Ó Cruzando agora Com a galera Do superação Bora O desafio foi lançado Olha só O menininho da carona Ah não, chileno Epa Chileno fazendo muita força pra cabrita subir Esse daí Domina, não preciso nem Vamos ver se o chileno vai conseguir Se conectar Galera, vocês não tem ideia do tanto buraco que é aqui Aqui eu tenho que brecar Que a Jurema chega Eita pipoca, pula a Jurema Pula a Jurema Eu não sei como O Salomão passa aqui Manja muito Bom galera, mais uma vez agradecer aí O Palão do Mal Não sei se ele tá hoje aí No vídeo Deu uma mural aí Mandou um selo aí Sticker, sei lá como se fala Mandou um faz-me-rir Aí No Youtube Isso Só Só faz aí O O canal Crescer Aí Dilcinho Dibel tá aí hein Mas hoje ele tá meio xoxo Gastou muito na serra Gastou muito na serra Aí Estamos aqui no semáforo Esperar esverdear o semáforo Perdeu um pouco Deixa o Dibel escutar que eu tô falando Da passada dele Sinaleira verde Pau no gato Sem massagem Bora Abriu Bora tirar Tirar a barriga da miséria Opa Tá iluminado aqui Ó Aleluia Glória Irmãos Um minuto Dentro Um minuto no semáforo Já Bodeou Foi tudo Mas estamos de volta No rolê É Olha Trigô Mete Mete uma Faz uma pra Deus ver Trigô Dá aquela moral Mete um sticker Maroto Maroto Boa noite É Boa noite Fastão Né Ô Véinho Deixa você Véinho Tô sobrando aqui Vamos dar aquele gás Pra alcançar o pelotão O pelotão meteu marcha Hein Ô doido Trinta segundos que eu fiquei no semáforo Manuel Manolos Seu Manolo Seu Manolo Estamos chegando aqui Viu Aí ó Cheguemos E ó Disputa Ó Vamos ver Por enquanto não sobrou ninguém Chileno Reencaixou no bloco Cara Não sei se saiu Tanta gente Mas o pelotão tá compacto Por enquanto Por enquanto Ninguém Sobrou Hein Ó Todo mundo agrupadinho Aqui Ó Na ponta Anderson Anderson aí Geralmente tá batendo o treino Levando a fundo Ó A tocada aqui Ó É essa Anderson Salomão É Porto Dudu Anderson colocou Tirou rapidinho Aí ó Salomé Salomé levando a fundo Eita miséria Salomão Ferreira Que miséria que é Seu caminhão Me 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 acelerando Passa caminhão Caminhão de lixo Caminhão de lixo Tá atrasado Pra coleta Aí ó Pedal Cariri Juazeiro do Norte Ceará Aí ó Terra de Painho Ah não Painho é de Canindé Boa O Pete O Pete falou Que você sobra Hoje O Pete falou Que você sobra Hoje Ó Pete Um beijo Ó Luciano Rocha Hoje aí Com a gente Luciano Rocha Campeão Aí na Volta dos Farrapos Ó Ó a troca Como tá Ó Ó a troca Como tá A troca Tá monstruosa A troca Ó O Peter Turbo Meteu a passada Marcel de Bell Agora na ponta Peter Peter Deu uma Peter Deu Vamos ver Aqui Por detrás Aí ó Pessoal de Diadema Pessoal de tudo Quanto é lugar aí Fazendo presença Rapaz ali parado Sobrou Parece que furou Aqui Furou Parece que o pneu Do Alisson Eita Buracaiada Vamos ver Não tô vendo O Grek Aí O Grek Cortou Ah não Ó O Grek Tá aí Uniforme Cyclico Cousins Dos Madrugas Essa era uma equipe Aí do Pelotão Dos Madrugas Da USP China Hoje Não tá China Hoje Tá diferentão Hein China Tá pedalando Quadrado Tá pesado Estranho Opa Opa Rachão do Urbanova Um dos melhores Rachões Não Treinão Monstro Treinão Top Top Um dos melhores treinos aí Do estado de São Paulo Posso estar falando besteira Mas um dos melhores treinos aí Do estado de São Paulo Do vale Putz Do vale com certeza Preciso fazer uma visita Duro que ir até São José É distante Mas Como eu sempre brinco aí Eu amo filmar Na região do vale É Do Paraíba Trânsito apertando Hein Caramba Dificultou aqui o trânsito Vou deixar pra eles passarem Trânsito travou Vamos Vamos só aqui na tocadinha Então galera O treino aí do Do vale Um dos melhores treinos A região respira O esporte Então Isso faz toda a diferença Hoje Hoje tá Meu Deus Hoje tá O que que Hoje o trânsito Tá diferente aqui Bora lá Sobrei no meio dos carros Vamos fazer a segurança Deles aqui agora Vamos na faixa aqui da esquerda Fazer a proteção Ai o Valtinho Valtinho é meu amigo Opa Deu ruim aqui Furou o pneu do Joab Furou Todo mundo saiu Valtinho final de semana Esteve Lá na região do vale Galera Pra vocês entenderem O quanto faz diferença Aí O pilotão que sabe andar Você viu O pneu furou O obstáculo Tudo O pneu Os atletas Conseguem Conseguem sair E as cabritas Na ponta Anderson Chileno Agora E o trânsito Continua doido Nicola Continua Sem capacete E assim vai É galera Façam suas apostas Façam suas apostas Como vai ser A chegada De hoje Vamos fazer Na segurança Deles aqui Hoje o trânsito Tá De lascar Chileno Continua na ponta As cabritas Estão fazendo A diferença Não sei Se hoje Vai Vai dar bom Bora lá Tava Tentando ver Aqui Parecia que o GPS Tinha dado ruim Estão de volta GPS A GoPro Vamos manter Distante Aqui Chileno Novamente Na ponta Chileno Hoje Tá virado No giraia A troca É constante Pode ser Que Ó O Ricardo Reis Aqui ARR Pro Team Fazendo força Ele que é sprintista Será que ele vai Pra chegada Será que ele vai Junto com Ele tá num zigue-zague Que eu não tô entendendo Será que ele vai Junto com o Salomão Bike total Ó Bloquearam até O comentário Do bike total Acho que ele falou Palavrão Ó Quem tá lá na ponta Vamos ver Cristiano Na ponta Cristiano Deu uma Vem o tatuado Do ABC Ó Motor Deu aquela Pans Tem que Ejetar um pouco De óleo É isso aí Galera Todo mundo Treinando Ninguém quer Ficar feio Ninguém quer Sair feio Na foto Até porque De agora Em diante É treino É corrida Tem de tudo Hein No mês de setembro Pra quem aí Na pandemia Reclamava Que não tinha Prova O mês de setembro Vai bater recorde Hein É peteca Gamão Vai ter tudo Quanto é tipo De prova Prova Rachão Circuito Montanha Vai ter de tudo Aí ó O menino aí Personal team Pupilo do Luiz Amorim Provavelmente Não sei quem é Mas aí ó De cara De cara no vento China logo atrás Salomão Ó A ideia é essa Vamos ver aí A troca deles aí Na hora que o China Colocar a cara no vento Vamos ver Como Como o Salomão Vai passar Então ó Pupilo do Luizão China Ó Pupilo do Luizão Deu com o braço China vai pra ponta Salomão se armando Peter Turbo Cristiano Anderson Porto Nicola Marcel de Bel Dudu Ricardo Reis Xirra Tatuado do ABC E ele Chileno Conta o seguinte Chileno Chileno Ele vai pra trás Depois Haha É Aí ó Será 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 Que o Anderson bate Hoje acho que não dá não Será Façam suas apostas Façam suas apostas Quem leva hoje Rapaz aí Personal team Ó Vem na tocada Eu achando que ele Ele ia afogar Afogou Foi o meu comentário Idiota O cara O cara tá vindo Levando a morte Vamos ver Depois quem quer China trocou Não consegui Tava trânsito ali Ó E vem esticando Vem esticando Como eu falei Ó O Salomão Quando passa Ele passa Não é no soco Mas ele passa Metendo Ele Ele transaciona E mete uma passada Mão Rodinha toda enjoada Toda Cheia dos Paranauê Paulo Qual que é a média Não consigo ver Pra quem tá acompanhando Junto aí Ó É miséria Peter deu os 10 centavos Já saiu Se todo mundo Fizer o mesmo A média levanta Ó Deram um soco Pro Peter Que acabou de trocar Ficou pesado Anderson na ponta Cristiano colocou Os 10 centavos Saiu também Ó Vem Anderson Porto Porto na ponta É Precisando De serviços Funerários Meu amigo Porto tem Esse de camisa Branca Ali na ponta Precisando De serviço Funerário É com ele Funerário A porto Ou porto Serviços Funerários Ó Passou Ó o Anderson Ali Rolou uma Opa Ó Rolou o embate Anderson ficou Discutindo Anderson ficou Debatendo Ficou pesado Rolou o debate Não entendia O que que foi Eu acho que era com o Xirra Viu Xirra gosta de uma polêmica Xirra tá Mais redondinho Vamos encaixar aqui Hoje Vamos lá Vamos pegar de ladinho De ladinho De ladinho Tanto nada Ó O Meu amigo Ricardo Reis Tava na ponta E agora Na ponta Chileno Ó Peter fazendo Joinha Peter fazendo Joinha 51.5 Eita Miséria Será que vai bater o tempo da semana passada Será que A presença do chileno Do porto E do salomão Fez a diferença Não tirando o mérito dos outros meninos Todo mundo trocando Uns mais outros menos Mas O que importa é que tá Na troca Ó lá Ó Salomão Salomão Novamente na ponta Sai da roda Salomão Sai da sula Salomão A ideia Hoje Será Bater o gol Não sei se vai Clima tá gostosinho Tá favorável Nicola aqui atrás Mais ninguém atrás dele Então Nicola Porto Pupilo Pupilo Daí Xirra Tatuado Do ABC Dudu Bardal Ricardo Reis Chileno Cristiano Salomão Peter Peter Tur China Na transição Essa é a galera Anderson colocando Gostei de ver Anderson dando uma acelerada O China tá roendo Chinês voador roendo Os dentes Aqui Meu Deus Tá mordendo Vai ficar com a boca cortada Cê tá doido A expressão do China Era qualquer coisa Muito doida Ele morderam Os lábios Morderam Os beiços Vamos ver aqui Tentar Ter uns trechos Interditados Vamos tentar Melhor posição Aí ó Agora rolou Ó Salomão Salomão Anderson Rola o embate Ali Anderson vai debatendo Chileno vai embalar Eita Lasqueira Hein Chileno Já meteu Marcha Anderson Ali ó Conectado Atrás do Salomão Vamos ver Vamos ver Qual vai ser A dinâmica Façam Suas apostas Façam Suas apostas Hoje Vai ser o trem Pra bater o com Ou alguém vai Querer na risca Daquela tacada Marota E bater o treino Chileno Chileno Vem meter Na passada Monstra Ó Estamos agora A 60 por hora A 60 por hora Pelo menos é o que indica No velocímetro Da Jurema Ó 60 por hora 57 E aí Qual vai ser Qual vai ser Será que hoje Bate o com Muito difícil Mas será que bate O último treino Será que bate Ó Vem Ricardo Reis Aqui ó Encaixadinho Ó Marcel de Bel Espumando Aqui Fez o treino De montanha No final de semana E aí Pit Como vai ser Como vai ser Chileno Vem levando A morte Mantém Aí a tocada Acima do 55 por hora Ó E eu tô vendo A maldade Eu tô vendo A maldade Tem gente Que vem marcando Pra fazer a chegada Salomão Vai partir Com a força Do ódio Essa Essa é a minha visão Ó O Anderson Vem grudadinho Ali ó Anderson tá fazendo A chegada Ricardo Reis E aí Ó Façam suas apostas Ó Vem ali ó Salomão Embalando O Anderson Nas costas dele Só que Salomão Ele gira Ele dá umas freadas Dá umas Reduzidas Ó Salomão Na cabrita Vai embalar O Anderson Ó Partiu O Anderson Eu acho que partiu Cedo Eu acho que partiu Cedo Partiu cedo O Anderson Ó Anderson saltou Ali China logo Atrás Salomão Tudo escuro No momento Anderson Vem carregando Ó Marcel De Bel Bateu Lá do fundo Marcel De Bel Saiu das trevas Opa Marcel De Bel Saiu das trevas Marcel De Bel Bateu Lá Do fundo Marcel De Bel Bateu lá No fundo Anderson Que tal Onde Onde A Onde É Onde É Essa foi a chegada Hoje Eu escutei um barulhinho O Joab acompanhando lá do fundo Eu escutei um barulhinho Era o Dibel Vindo daquele jeito Mordendo os lábios E ó, precisando de serviços funerários Esse é o cara Porto Porto Funerárias Esse é meu amigo Ó, vem todo Atleta ARR Pro Team Bom, na conta a disputa ia ficar ali Entre Anderson e E o China Deram uma vacilada Dibel saltou Dibel saltou de ladinho, de ladinho De ladinho E fez Ó, Peter já tá na resenha Quanto deu aí? 50 aí? Eu passei 51 e 4 Mas o Salomão tava bem na frente Saiu atrás Ó, e aí? Será que hoje tivemos A batida do treino? Será que hoje tivemos O recorde? É, e aí Sandro? Será, será, será? Esse Salomão é cheio É cheio dos Paranauê Eu vou dar no meio da cabeça Desse orelha seca Italiano meia tigera Essa bicicleta não anda nada Ó, bateu o Dibel Ó, Dibel saltou no fundo A chegada tava pro Anderson e o China Não, na verdade A gente veio com a Sané, né mano? E aí? Ele veio espumando Ó, estamos no aguardo aqui China tá perguntando Qual o seu nome, garoto? Pantufa Vamos Hoje não tem chegada Hoje não tem chegada Todo mundo chegou Ó, rolou Ó, assim que eu gosto É briga assim, ó Não, não, não Ó, eu achava Ih Ó A pergunta que não quer calar Fecha seu treino aí, ô pé de pano Não Ele chegou em último Fez terceiro no geral Aí, ó Ó Tá sexto no geral? É Então é isso aí, galera Estamos a Há poucos Estamos a poucos Do com, hein? Será, será, será Que pegou o com? Pegou, cara Aí, ó Acreditar em você é a mesma coisa Que aceitar a nota de três reais Aí, ó Peter Tá toda a resenha Aí Hoje eu acho que Bateu, ó Presença aí Ilustre Eric Pantufa, hein? Pantufa tava aí, ó Falando merda E era o Pantufa Pantufa andou demais Pantufa PM Andou no pelotão da morte aí Muito tempo Bom Então Mostra a treta, né? Esses caras A treta Aqui não tem treta não Aqui já era Cinquenta e um Cinquenta e um E quanto com? Pegou, não Deu cinquenta e quatro Só manda Deu cinquenta e um Seis Ó Então é isso aí, galera Ficamos por aqui Vamos ver Será que deu com? Não sei, hein? Bom Cenas do próximo capítulo Vamos esperar Se deu com A capa vai ser com O com É isso aí Ficamos Por aqui, ó Esse cara hoje Tava com a passada Chocha Senão nós chegaríamos O China hoje Tava buracocho Comeu muita picanha Muita costela Em China Uma vez Piscas os pés Hahahaha